Falei pro meu marido que eu tinha que fazer a unha? O que? Vou dar o jeito dele. Você é louco, eu vou pagar R$70,00. Paga o ninho na latim spray. Vamos ver como vai ficar. Eu não pago R$70,00 pra pintar um de unha nada. Eu tô pescando na quarta, vou deixar a manhã gastar dinheiro em unha agora. Ó, primeiro ele lixa. A lixinha top. Perfeitinha, vamos ver ele com rosa. Ó, gente, o resultado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.